O livro que eu vou falar hoje é um livro que a autora já passou aqui pelo blog, não é a primeira vez que eu leio sobre o que ela escreve, mas essa série nova que ela está começando me prendeu bastante, assim como o outro livro dela, e eu vou falar um pouquinho o que vocês podem esperar desse novo livro, desse novo trabalho. Bom, o novo trabalho é da Victoria Schramm, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela está chegando com essa nova série que é a Melodia Feroz, que veio pela seguinte, ela é autora de A Guardinha de Histórias e a série Um Tom Mais Escuro de Magia. Os dois livros já foram resenhados aqui no Moupe de Poisson, então se você quiser saber um pouquinho do trabalho dela, que já foi resenhado aqui no blog, é só clicar no nome da autora ou procurar por essas duas séries que eu acabei de falar para vocês. E esse aqui é o primeiro livro de uma nova série que está saindo e o que eu posso falar desse livro é o seguinte, eu tenho gostado muito do como a autora fala do livro dela, do trabalho dela, o jeito que ela escreve, e eu acho que o mais importante é que ela tenta fugir do lugar comum das coisas, sabe? Ela é o tipo de pessoa que não tenta falar sobre o que está todo mundo falando, ela sempre traz uma novidade, então foi assim com o Guardinha de Histórias, foi assim com o Tom Mais Escuro de Magia, e está sendo assim com a melodia feroz. A ideia geral desse livro é o seguinte, ela fala como se fosse uma espécie de ruptura, aonde nessa ruptura, vamos dizer assim, os monstros, esses seres das trevas, mas não é seres das trevas no que a gente está acostumado, o monstro que ela cita, gente, vem de violência, entendeu? De você, de repente, ter feito mal para alguma pessoa, sua alma, ela fica manchada, né? E se você mata alguém, aquela mancha, né, fica maior ou fica mais forte, é esse tipo de monstro que ela fala daqui. Então tem três tipos, tem os mais simples, vamos dizer assim, bem entre aspas, que são essas pequenas, né, essa coisa que vem do caos, do caos que a gente tem, são monstros que eles não pensam, né, eles só sentem, eles só agem, é tipo o cachorro raivoso, né? Ele não vai pensar que, poxa, alguém lá pode te ajudar, não, ele vai reagir, é aquela coisa de ação e reação. O segundo monstro, que são monstros que eles saem, vamos dizer assim, como se fosse da alma da pessoa, né? Então a pessoa cometeu alguma coisa, manchou a alma e manchou de um tal modo que aquilo se fortaleceu, aquela sombra se fortaleceu. E tem o terceiro tipo de monstro, que são monstros que eles surgem de uma violência muito grande. Então, sei lá, essas seitas malucas que as pessoas se matam, é uma coisa muito forte. Então a gente tem esses três tipos de monstros. E o que acontece é que, nesse momento da história, teve essa ruptura. Aconteceu esses monstros saindo aí, ninguém sabe explicar exatamente como. E duas cidades dentro dessa história, elas estão divididas. Como se fosse por um momento ali, por um canal, por uma situação que um não pode passar para o outro, porque todo mundo tem um acordo. Eu não sei se vocês vão se lembrar, não sei se vocês leram da série do Grisha, né? Que tem um momento lá, que tem uma fenda, tem um negócio lá escuro, né? Que a luz do som não entra e os monstros vivem ali. É mais ou menos essa ideia de localização, de ideia de monstros que a gente tem aqui. Só que a gente tem dois personagens principais. A gente tem a Kate e tem o August. A Kate, ela mora de um lado da cidade e o August do outro. A Kate, ela é filha de uma pessoa muito importante. O pai dela, meio que nessa convenção dos monstros aí, ele se aliou com eles, prometendo coisas que a gente ainda não sabe. Mesmo terminando ali a história, a gente sabe, mas não sabe, né? Aquela coisa que a gente imagina o que seja, mas não está muito forte. E ela é filha dele e ela quer provar que ela é uma pessoa tão forte quanto o pai, né? Então, ela vai tentar disso, ela vai tentar as coisas, ela vai tentar fazer isso tudo. E do outro lado, a gente tem o August. O August, ele mora do outro lado da cidade, onde o pai dele, né? Um pai, entre aspas, não fez acordo com os monstros. As pessoas vivem livres, mas com medo, porque de noite, né? Vamos dizer, aquela brincadeira de todos os gatos são pardos. E aí a história começa por aí, porque eles vão parar no mesmo colégio. Eles vão parar no mesmo colégio e aí um começa a desconfiar do outro, aquela coisa que vai fazer a história evoluir, até que eles vão começar a perceber que tem alguma coisa errada com os monstros. Os monstros estão criando, vamos dizer assim, uma consciência coletiva e eles meio que se juntam, se unem para deter isso. E é aí que a história vai dar o grande start, né? O que eu gostei desse livro foi, primeiramente, os personagens. Eu acho que tanto a Kate quanto o August, eles são personagens que foram muito bem trabalhados. A autora mostra muita evolução neles, e isso, para mim, é muito importante. É muito chato você pegar um livro que a menininha fica Ai, eu não sei, ai, o fulano, ai, o ciclano. A garotinha parece que tem 15. A autora diz que ela tem 17, mas ela acha que quando tem 12, no final do livro ela parece que tem 9. Ela de vez, né, evolui, ela regride. E não foi o caso aqui. Tanto o August quanto a Kate, eles são pessoas que você percebe que eles estão em constante mudança, que é o que acontece com todo mundo. As pessoas, elas têm mudança, elas não chegam e falam Meu Deus, eu bloqueei isso, uma pedra e estou aqui parada. Não, elas vão mudando, vão mudando. E isso é bacana. A gente tem outros personagens que são comentados ao longo aí da história. Tanto os monstros quanto as pessoas dos outros lados. Eles são importantes, mas eu acho que nesse primeiro livro, né, uma série, não sei quantos livros são, tá? Eu espero que seja uma trilogia, né, Chega de séries com 259 mil livros. O foco é a Kate com o August, entendeu? Não são as outras pessoas. As outras pessoas é o, vamos dizer assim, é o gancho para os próximos livros. Mas o foco são eles dois. Acredito sim que eles vão aparecer nos próximos livros, né, esses outros personagens. E como vai acontecer, eu não sei. O que mais? A história, ela é bacana. A autora tentou fugir do lugar comum. Ela escreve, ela conta um pouco do que ela quer passar para a gente, mas não de uma forma chata ou arrastada. Ela explica um pouco e também deixa a gente trabalhar com a nossa imaginação, né? Tipo assim, cara, eu estou te dando aqui o café com leite do negócio, né? Segundo, aliás, terceiro, né? A história é narrada pela Kate, pelo August. É narrada em terceira pessoa, só que cada parágrafo, cada capítulo, eles contam o que está acontecendo. Durante metade, assim, da história, a Kate está num lugar e o August está no outro. Claro que tem um momento que eles estão juntos, mas é pouco. Depois aí da metade, 60%, mais ou menos, do livro para frente, eles estão no mesmo lugar, mas mesmo assim o pensamento é muito diferente, porque o que ele fala para ela na versão da Kate, nem sempre é o que ele está pensando na versão dele. Então, às vezes, é isso que é legal, porque às vezes fala assim, aí está lá narrando a Kate, não, a não sei o que, a Kate fala não sei o que para o August e ele sorri, entendeu? E ela entende que está bom. Aí, quando você vai ler aquela mesma versão do August, se aparecer, tu vê que ele fala, tipo assim, ah, eu sorri para ela, mas por dentro quero matá-la, sabe? Então, assim, você vê que os sentimentos são diferentes, tanto dela quanto dele, em várias situações. Então, isso foi bacana, porque a gente pode ver o que está acontecendo em outros momentos que os personagens não estejam presentes. O jeito que ela narra é bacana, o jeito que ela escreve a história é bom. Então, como eu falei, já tinha lido outras coisas da autora, então não é o primeiro livro que eu leio, não é o primeiro livro que eu falo dela. Então, eu gosto do jeito que ela narra, eu gosto do jeito que ela descreve as coisas sem ser repetitivo, eu gosto do jeito que ela faz fluir a história. É uma história que você começa a ler e você não quer parar, então você para porque, ah, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso trabalhar. Então, isso foi bacana. E eu acho que foi uma história que pegou, sabe? Eu acho que é uma história que a gente quer saber a continuação, então eu, pelo menos, estou ansiosa para o próximo livro. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês leiam A Melodia Feroz. Vocês devem estar se perguntando sobre o livro. Esse não é o livro final, esse é uma prova antecipada, não sei se vai dar para ler aí. O blog teve a oportunidade de ler essa prova antecipada. Ele é bem interessante porque ele vem dividido em capítulos, né? E aí, vamos dizer assim, dentro, aí depois muda, né? Vem e começa a contar de novo, por exemplo. Olha, isso aqui já é o segundo, né? E a história vale a pena. Eu acho que para quem gosta de fantasia, quem gosta aí do sobrenatural, quem quer tentar uma coisa diferenciada, vale dar uma chance para esse livro aqui. É um livro bem bacana, é um livro bem legal e eu garanto que vocês vão ler muito rápido. Vocês vão até ficar chateados comigo, que vocês vão ler e vão falar, Andy, quando é que sair o próximo? Eu também não sei, tá? Acredito que só no ano que vem agora, só 2018. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de saber mais sobre A Melodia Feroz. espero vocês comentando o que vocês acharam, quem leu, né? Dar dicas, se gostaram ou não gostaram, o que estão esperando para o próximo livro. E para você que está assistindo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, pode compartilhar nas redes lá para ajudar a divulgar o canal aqui do blog. E além do canal aqui, né? Umpetipoação.com Além do Twitter e do Facebook do blog, onde eu posto lá as coisas bacanas, os venenos, as informações. Beleza, gente? Super beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.